Prazer, eu sou o Marlon Cruz. Então, eu não vejo muitas diferenças. Aqui nós somos preparados pra dançar em qualquer ocasião. Pode ser dentro de um carro alebórico, pode ser em cima, pode ser na chuva. Lógico que tem um peso muito importante pra gente, que é do samba. Está no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que não é um local acessível a todos os dançarinos. Mas de certa forma aqui hoje, como na Avenida, a gente vai fazer o nosso melhor. Te vejo aqui, agradece, sucesso pra vocês, parabéns, tão lindos.